Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sininho e bem-vindo na conexão. É rapaziada, o bagulho tá louco aqui na cidade, na cidade não, no mundo né? Como é que será que vai ser? Tá dando medo. É, mas vamos que vamos, o bagulho é louco né? Ai meu Deus, não sei se eu vou aguentar. Rapaziada, dá mais os comentários, tô contente demais, vocês é top. Cada dia tá aumentando mais os comentários, das ideias do caminhão, é isso aí mesmo, vai dando ideia aí que a gente vai mexendo lá. Cada dia aparece uma ideia nova, alguma coisa melhor aí, alguma novidade, que tem coisa que eu já não nem sabia, que daí os comentários lá que vocês estão dando já tá melhorando aí e eu vou jogando no caminhão lá, na Brejerox. E o bagulho aqui é o seguinte, velho, a gente tá na BR aqui ó, monte de caminhão parado, a BR, ó pra você ver, esse aqui é a principal BR aqui ó, cruza a cidade, onde passa mais os carretos aqui que dizem que no ramo da construção aí não vai parar. Aí eu no caso também não paro, porque trabalho de caçama né? Bom dia Jesus! Ó, coisa linda né? Aí sim, tem vontade de lavar o caminhão, mas aqui também não tava parando de chover, agora que tem uma apaziguada aí na chuva. Mas, vamos voltar a dar um talento aí, quem quer que eu traga um vídeo aqui do bitrem? Parece que o pessoal não gosta muito do bitrem, ninguém comenta muito. Agora a mola, é tudo nossa hein? Tá ficando massa né? Dá uma dó de ela ter desmontado daquele jeito, mas é por uma boa causa né? É pessoal, o bagulho tá meio complicado ó, não tem ninguém. Olha quanto tempo sem ver um carro. pra saber aqui essa hora ó, tá lotado. É até ruim de andar. Ó, tem ninguém quase. Alguém ainda tá trampando né? Tem um, um senhor tem que precisa ir, que nem eu. Mas, o bagulho tá louco. Será que vai dar isso aí né? A coluna aí tá pegando velho, tá pegando, mesmo. Ó, quanto tempo andando ó, sem encontrar com o carro. A gente encontra mais caminhão mesmo. Vem o caminhão, o Brasil para. Se o caminhão parar, falar pro cê hein? Não vai conhecer não, não pode né? Não tem como o caminhão parar. Então rapaziada, vem cês fala pra mim, manda salve, manda salve. Queria tanto poder tá mandando um salve aí pra todo mundo, um por um. Mas graças a Deus a gente não consegue, porque a família tá crescendo. Mas, e aí mandar um salve pra todo mundo, meu? Um por um aí vocês, que faz parte da nossa família, do canal aí. Teve um menino, não sei se ele é polícia, o que que ele é. Ele sempre acompanha, comenta lá. É da fronteira, acho que de fósseis. Esse também tá do começo aí com a gente aí, é parceiro também. Tem gente lá do sul, tem gente lá da... Onde que o pai queria ir lá com o caminhão? Esqueci o nome. É... Nordeste. Tem bastante gente no Nordeste. Portugal, galera do Portugal aí bastante também acompanhando aí. Fazendo parte da família. Cês são muito top mano. Graças a Deus eu não consigo mandar um salve aí pra todo mundo. Não que eu não quero. Graças a Deus, porque a família tá crescendo, né mano? Cês tão fazendo parte aí da nossa vida. Ajudando aí fortemente o canal crescer. Esse dia, cara, eu fui num encontro ali de caminhão. Eu encontrei uma menininha, ela acompanha meu canal, ela sabe de quem que eu tô falando. Que, infelizmente, eu não vou saber o nome dela. Mas pela situação, você vai saber que eu tô falando de você. Ela chegou em mim lá e falou, ô Juninho, eu sou seu fã mano. Assisto todos os seus vídeos e tal. Ela falou, você também é top. Que eu falo pra que vocês no canal aí é tudo top. Nossa, aquele dia, cara, eu enchi meus olhos de lágrima. Fiquei feliz demais. Cada elogio, cada foto. Esse dia também tinha um menino lá no cingão. Minha mãe falou, aquele menino ali não para de te olhar. Aí eu cumprimentei o menino. Ele correu, veio e me abraçou. E às vezes o molecada aí fica com vergonha de chegar em mim, pá, tirar a foto. Ó, isso aí pra mim é um sonho, uma satisfação. Então não preciso ficar com vergonha. Quando vocês verem, pode chegar, meu. Pra mim vai ser uma felicidade muito grande. Não preciso ficar com vergonha não, que eu sou vergonhoso também. Agora que eu tô dando uma melhorada, mas eu também sou acanhado. E a viajada continua. É isso aí galera, quem estiver chegando agora, não estiver entendendo nada. Recentemente aí a gente comprou um caminhão, um MB1933. E a gente tava fazendo uns vídeos com ela, reformando. A gente, mais pra frente, a gente vai ver se pega uma carretinha. Vamos dar um talento aí, trazer bastante conteúdo dela. Então quem estiver chegando agora, não estiver entendendo nada. Vendo que eu tô trabalhando com um caminhão e falando de outro, é isso aí que tá acontecendo. A gente comprou um caminhão, um Hercedão aí. Quem estiver chegando agora, já seja bem-vindo no canal. Devagar, a gente vai trazendo bastante conteúdo aí do caminhão. Por enquanto não tá dando pra mexer muito por causa dessa epidemia que tá tendo aí. Mas logo a gente vai pegar firmão nela ainda. Uma parte de caminhão parada. Eu acho que essa pedreira aqui, ó. Ah, não, tá funcionando. Se a gente tá parada. Não funciona. Tá afungando. Ei, pra quem me pediu lá, ó. Pra mim fazer vídeo com caminhão. Mostrar um pouco do meu dia a dia. Essa é a minha jornada. Aquele rapazinho ali, ó. Eu vejo ele acordar todo dia. É meu companheiro todo dia. Às vezes a chuva vem também. Mas o sol... Todo dia tá com nóis. Cedo. Com escada... Agora dá pra ver melhor. É bonito, né, meu? A natureza é massa. Eu agradeço a Deus aí todo dia. Eu agradeço meu pai e minha mãe pela oportunidade, pela força, o apoio, né? Eu nunca imaginei assim na minha vida. Chegar onde a gente tá chegando. Porque pra mim isso aí é um sonho muito grande. Muito, muito grande, né? Chegar onde nós chegou. Muita gente mete a boca, critica, fala um monte de coisa aí. Fico bem chateado. Às vezes eu comento com um com o outro e falo, ah, meu. Comentário negativo vai ter mesmo. Igual os caras falam, né? Tem uns que falam, ah, que qualidade ruim, não sei o quê. É, pessoal, né? Se vocês souberem como que é difícil pra mim estar podendo trazer um conteúdo pra vocês todo dia. Uma coisinha ou outra, quando eu tô mancado aí, não sei regular a câmera. Eu não sei regular a câmera. Mesmo vai com umas teguizinhas do celular. É pra não faltar vídeo pra vocês mesmo. Só que a simplicidade da gente é muito alto, né? Então eu acabo achando que não vai ter problema. Às vezes cair um pouco da qualidade. Só que daí vem umas pessoas que não conhecem, né? A realidade, o dia a dia da gente. Aí pra criticar é mais fácil. É isso que a gente ia chegando agora e espero que vocês entendam aí que um pouquinho vai, às vezes, cair mesmo. Porque a gente não depende de estar aqui, né? A gente tem que tirar do trampo mesmo pra poder jogar aqui porque o rendimento do YouTube pra nós não é grande coisa. O Felipe dá muita força pra mim aí também. Ajuda demais. Se não é o Felipe, acho que esse canal eu já nem tinha ido tão longe. Felipe, você é top, mano. Às vezes eu tô meio com preguiça. Aí o Felipe já começa. Ai, velho, vamos gravar, vamos gravar. Ei, Felipe, isso aí é da hora, hein, mano. Pessoal, manda um salve pro Felipe lá. Felipe Soares. O Instagram do Felipe tá aqui na descrição aqui. Felipe Soares 1 a 2. Fala lá, agradeço o Felipe lá. Ó, mano. Queria agradecer a força que você dá pro Juninho lá. Tá lá, pessoal. Dá uma força lá. Segue o Instagram do Felipe. É simples igual a nós. E vamo que vamo que o horário apertou. Tô correndo tudo em vangalho, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.